Atenção, largada para o quinto paro do programa, largada boa, por dentro o Ramblin, lá por fora um Valete e Dali Nerg, brigam pela primeira colocação, lá por fora vai tomando a ponta, Dali Nerg avança um Valete, um Valete tem cabeça, Dali Nerg corre em segundo, Ramblin corre em terceiro, todo irado em quarto, Nanzuki quinto, caçador real sexto, ministro a sétimo, terminam a reta oposta, entram pela grande curva, um Valete ponteia em Dali Nerg corre em segundo, Ramblin, próximo em terceiro, todo irado corre em quarto, caçador real quinto, Nanzuki sexto, último ministro, entram pela grande curva, na ponta um Valete, mantém vantagem, um corpo sem luz, Dali Nerg corre em segundo, Ramblin próximo em terceiro, todo irado corre em quarto, em quinto, Nanzuki aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, um Valete ponteia, Dali Nerg corre em segundo, todo irado avança pelos paus e aberto, Ramblin pisaram os quatrocentos, um Valete ponteia, todo irado corre em segundo e tenta avançar por fora, aqui pelo miolo, Ramblin tomou a terceira, passam pelos trezentos, na ponta um Valete, mantém vantagem, todo irado corre em segundo, avançando lá por dentro, caçador real vai tentar a terceira, estão nos cento e cinquenta, na ponta um Valete, tem dois e três corpos, todo irado corre em segundo, Nanzuki atropela aberta, vai tentando a terceira e a segunda, na ponta um Valete, mantém firme, todo irado corre em segundo, a briga é pela terceira, cruzam a faixa final, primeiro Valete, segundo todo irado, terceiro, entre caçador real e Nanzuki, depois ministro a Ramblin.